Música Robson foi criado na área rural e o gosto pelas trilhas começou muito cedo, na companhia da avó que gostava de fazer longas caminhadas. Hoje ele faz parte do grupo de caminhadas de Brasília que tem 7 mil membros. Ele faz trilha pelo menos duas vezes por semana e já chegou a caminhar durante 45 dias. Por gostar tanto da atividade e descobrir belas paisagens, o Instituto Chico Mendes o convidou para ajudar a construir quatro trilhas na Floresta Nacional de Brasília. Ao mesmo tempo que você conhece e protege, ela protegida te dá o retorno de algo que faz a diferença na sua vida, tanto no visual quanto no interior, na substância que ela penetra no seu ser, no seu consciente. O Brasil é cheio de riquezas naturais, belezas que enchem os olhos de turistas do mundo inteiro, que vem conferir de perto. Para se ter uma ideia, dos mais de 620 mil estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado, o turismo de natureza, o ecoturismo ou o turismo de aventura foram o principal motivo da viagem. Não apenas cuidarmos de nós, que é a prioridade aqui, é termos uma contribuição para o mundo, porque quem tem a maior natureza do planeta somos nós. Então é cuidar, desenvolver com responsabilidade, fazer isso gerar renda e fazer com que esteja aberto para o planeta. Pensando nisto, o governo federal acaba de criar a Rede Nacional de Trilhas de longo curso e conectividade. A rede será composta por trilhas que ligam diferentes biomas de norte a sul do país. A rede brasileira de trilhas de longo curso, ela atende a diversos objetivos. O primeiro é dar mais opções de recriação para a população que está carente disso. A gente tem percebido um aumento muito grande da demanda por uso de trilhas. O segundo é geração de emprego e renda. Na medida que você tem uma trilha de longo curso, ou seja, mais de 30 quilômetros, as pessoas têm que pernoitar no caminho, têm que se alimentar, têm que ter um equipamento. Então você vai gerando também uma nova economia associada a essa atividade recreativa. E a terceira e mais importante é que a gente passa a usar a recriação como uma ferramenta de conservação. O sistema de trilhas brasileiro foi inspirado em experiências internacionais e prevê quatro grandes corredores naturais, sinalizados por uma pegada amarela sobre uma base preta, indicando o caminho a ser percorrido. Já estão prontos cerca de 2 mil quilômetros e a meta é chegar a 18 mil quilômetros em 20 anos, com uma movimentação anual de cerca de 2 milhões de pessoas. Criando uma governança, numa parceria entre o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente para avançarmos nessa atividade que é tão importante no mundo, que leva tantos visitantes, tantos caminhantes e não tem nenhum lugar do mundo com tamanho potencial como o nosso. Um dos circuitos da Rede Nacional de Trilhas é o caminho de Goiáses, um traçado de 600 quilômetros que sai da Chapada dos Veadeiros até chegar à cidade de Goiás. O percurso de 136 quilômetros, já sinalizados na região do Distrito Federal, passa na Floresta Nacional de Brasília e é formado por quatro trilhas que também podem ser percorridas de bicicleta. Esse bombeiro militar treina na Floresta Nacional três vezes por semana para enfrentar uma competição de 230 quilômetros no final do ano e adora estar em contato com a natureza. É entretenimento, lazer, desafio, contato com a natureza, é uma forma de nós nos desestressarmos e de nos unirmos mais, porque onde eu trabalho é um motivando o outro, um animando o outro para que a gente não deixe o ciclismo e ao mesmo tempo estejamos treinando para esse desafio no final de dezembro. Tudo que está aqui na natureza, tudo que está em volta da gente, está um pouquinho dentro da gente. Os minerais todos, as substâncias todas que tem aqui na natureza, de alguma forma elas vêm para dentro da gente. Então isso é fundamental para a gente viver, para a gente existir e existir com qualidade.